Aí rapaziada, aqui no início do vídeo só pra avisar pra vocês assistirem até o último segundo desse vídeo, porque temos uma cena pós-crédito. Já dei o spoiler, vamos lá pro vídeo. Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui pra falar sobre um adesivo em específico que está valorizando muito. Então eu vou explicar pra vocês métodos de ganhar dinheiro com esses adesivos do CSGO com riscos baixos e altos. Então se você quer saber como lucrar com os adesivos, assista esse vídeo até o final. Ah, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aí no canal, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom rapaziada, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês que o adesivo da Crazy está valorizando muito. O adesivo da Crazy é esse daqui, principalmente o que mais está valorizando é o Brilhante. Dessa cápsula aqui, quais são os adesivos que vão valorizar muito? Segue a cal, ó. Tyloo, Fúria, Crazy e Simon Games. São esses. São esses quatro. Forze não vai, NRG não vai, North não vai, Dream Eaters não vai e NTZ também não vai. Os holográficos valorizam também, porém é pouca coisa. Tipo, os adesivos desses times que eu falei aqui, que não vão valorizar, é não vão subir muito o preço. Mas valorizar eles vão sim. Olha só rapaziada, eu classifiquei aqui por os mais caros ao mais baratos das logos, ok? Quais são as logos que mais estão valorizando no momento? Crazy, Tyloo e Simon Games. Mano, a Crazy tá valendo 104 reais. Por falar em adesivos do último major, eu tenho uma conta onde eu guardo todos os adesivos que eu tirei naquele unboxing que eu fiz de mais de 2.500 reais. Quem lembra? Então eu abri 2.800 reais, eu vou classificar aqui por preço. Olha só quantos adesivos da FURIA eu tenho. Esse adesivo aqui, na época, custava o quê? 50 reais. Ele valorizou muito, ele foi pra 250 reais, abaixou mais um pouquinho, tá 185, mas o que vai acontecer com ele? Vai subir o preço. Porque quanto mais unidades são coladas, mais raro esse adesivo fica. Então o adesivo da FURIA com certeza vai valorizar mais ainda. E eu guardei literalmente todos os adesivos que eu consegui. Não vale a pena você guardar muito esses adesivos baratinhos, tá ligado? E o adesivo da Crazy holográfico também tá valendo a pena. Ele tá valendo 8,78, sendo que a gente vai pagar 5 reais apenas na cápsula e ele vai valorizar com certeza. Ai, Saulão, eu não gosto desse negócio de investir em abrir cápsula. Vai que não vem o adesivo que eu quero, não sei o que, não sei o que lá, não quero perder dinheiro. Então vai no método mais simples, o mais safe de todos. Chega aqui ó, e compra. Compra a cápsula e guarda. Compra elas, elas tão custando 5 reais cada uma. Enche o seu inventário de cápsula e guarda. Perder dinheiro você não vai de jeito nenhum. Eu recomendo vocês comprarem essa cápsula aqui ó, desafiante regional de Berlim. Porque essa cápsula aqui tem os adesivos mais caros, que é o da Tai Lu, da Fúria, da Crazy, da Simon, tá ligado? Então são adesivos que, tipo, se a Crazy nunca mais voltar pra um Major, eu acredito que vai voltar porque a Crazy é um time bom. Esse adesivo vai valorizar mais ainda. O Tai Lu, mano, pela beleza dele, com certeza valoriza também. O da Fúria tá valendo muito dinheiro. Então a galera vai querer abrir essas cápsulas. Então compra, enche o seu inventário dessas cápsulas, que é certeza que você vai recuperar o seu dinheiro e muito mais no futuro. Ó, eu consegui comprar 50 cápsulas aqui pra gente abrir e tentar ganhar o da Crazy. Eu quero o da Crazy, inclusive eu tenho dois Crazy brilhantes no meu inventário, que eu vou guardar, vou esperar ele valorizar. E tomara que ele valorize muito. Então vamos lá, rapaziada, eu vou abrir essas cápsulas aqui agora com vocês e tomara que venha o da Crazy brilhante. Primeiro duas aqui de autógrafo, que foi o que o dinheiro deu. QNS? Ah, e agora? Vamos torcer pra um dourado. Mano, eu só ganhei três adesivos dourados nas cápsulas desse Major. Coldzera? Aham, eu me ferrei. Vamos lá, primeirinha. Vem Crazy, Crazy, Crazy. Brilhante. Tailu, nice. Vamos lá, então vamos torcer. Fúria, Tailu, Crazy. Mais um Tailu, nice. Mais um Profit. É isso aí. Só vamos, bora. Tem que vir o da Crazy brilhante pra gente profitar muito. North não é bom, prejuizão. Deve valer um real esse adesivo. Um ou dois. Nice! O da Crazy holográfico tá valendo dez reais também, mais ou menos, né? Oito, oito, nove reais, ó. Oito e setenta e oito. Nice Profit novamente. Então, de quatro cápsulas, três Profits. Ok, ok. Nossa, se viesse o da Fúria Brilhante, mano. O da Fúria Brilhante, se eu não me engano, tá valendo sessenta reais, mano. Ai, meu Deus. Não tem juízo. Deixa eu ver quanto tá valendo o da Fúria Brilhante. Só pra não falar besteira. Fúria... Ué? Só dezesseis? Esse adesivo valia sessenta reais, mano. Aqui, ó. Aí, depois da promoção, ele baixou pra caramba. Foi pra dezoito. Não é ruim. Tá bom, tá bom. Mas eu achei que valia muito mais, mano. Eu achei que valia muito mais mesmo. Bora. Vem Crazy Brilhante. Dream Eaters. Esse adesivo da Dream Eaters é bonito. Porém, não é tão caro, não. Vem Crazy Brilhante. Ah, não. Um da Crazy Brilhante compensa vinte cápsulas, mano. É bizarro, porque o Crazy tá valendo cento e poucos reais. É colocar a sua conta em risco, abrir as cápsulas, ok? Tem o risco de você perder e não ganhar, tipo, nenhum Crazy Brilhante que vale muito dinheiro. Porém, é um risco ok, né? De você pagar cinco reais pra tentar ganhar um adesivo de cem. Fúria, nice. Ah, olha o Crazy Brilhante ali do lado, mano. Bora Crazy. Crazy Brilhante. Nossa, passou da Crazy. Será que não vai vir nenhum pra mim hoje? Trolou. Trolou demais, mano. Ah, e não. Taílu Brilhante. Nice. Nice demais. O da Taílu Brilhante vale, hein? 60 conto, né? 50. 50 reais. Top, top. E vai valorizar. Com certeza. Vamos lá. Vem Crazy. Fúria. Ok, paga pelo menos. Ai, meu Deus. Esse do Major aqui é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Mouse Ports. Eu acho que o da Mouse não compensa, mano. Force. Ah, mano. Eu queria o da Crazy. Bora. Crazy. 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 Crazy Brilhante. Crazy Brilhante. Crazy Brilhante. Crazy Brilhante. Crazy Brilhante. Por favor. Taílu. Ok. Ok. Taílu. Holográfico. Crazy Holográfico. Tudo vale a pena. O que não pode vir é esses adesivos do Major aí. Esse daqui, ó. Major, hein. Deve valer o quê? Centavos, essa desgraça. Crazy. Podia ser o Brilhante, né? Mas ok, ok. O Brilhante. É, legal. Ainda tem essas daqui, hein. Vamos que vamos. Vem Crazy. Brilhante. Vale a pena esse adesivo. Vale a pena esse adesivo. Vale 50 reais também. 52 reais. Porque ele é bonito pra caramba. Olha só. Ficou tipo um vermelhão destacado. Um azulzão destacado também. É muito bonito esse adesivo da Simon. Também eu acho que vai valorizar bastante. Conseguimos mais um. Agora tem que vir da Crazy, mano. Eu, é. Esqueci de falar brilhante, né? O CS me escutou, só que deu um normal. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. E INTZ. Da INTZ a gente fica feliz por ganhar por ser um time brasileiro. Porém, não vale nada. DC. Bora, bora. Crazy, 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 crazy. Tá bom. Ai, meu Deus. Vem Crazy. Vem Crazy, vem Crazy, vem Crazy, vem Crazy. Crazy brilhante. Eita, pô. Lagou tudo. Opa, Thailu. Nice. Lagou tudo e veio o Thailu brilhante. É isso, mano. Nice demais. Agora é o Crazy Foil, pra gente comemorar. Dream Eaters. E por último, mas não menos importante, Crazy Foil. Tá bom. Tá bom, GC Foil. Tá bom pra caramba. Carregaram aqui todos os preços dos adesivos. E totalizando R$447,00 em adesivos que nós conseguimos hoje. Se eu vender na Steam por esse preço, tirando a comissão deles, fica R$390,00 sem a comissão. Muito bom mesmo. O que eu vou fazer, mano? Eu vou vender alguns adesivos aqui pra gente abrir mais algumas cápsulas. Vendi algumas skins e alguns adesivos lá também. E vamos comprar mais cápsulas aqui que eu quero o da Crazy, mano. Cinco capsulazinhas aqui de autógrafos. Primeiro, tentar ganhar o adesivo dourado. Nossa, tem que vir o do QNS dourado, mano. O do QNS dourado, mano, pode valer mais de R$1.000,00. Então, por favor, QNS. Facilita pra nós aí, vai. Bora. Passou o dourado. Apex. Vai, agora eu quero um do Fallen douradinho. Um mute. Zpex. Um dourado pra nós, mano. Eu não tô dando sorte nessas cápsulas dos adesivos dourados, pelo amor de Deus. Ó. Então vai. Vamos lá, agora é Crazy. Crazy desde criancinha. Vem, Crazy. Crazy. Podia vir o da Taillu. Podia, mas não veio. Vem. Taillu Foyle, pelo menos, vai. Mais um Crazy. Será que se juntar dois não vira um brilhante, não? Agora tá na hora do brilhante, né? Já viu dois normais? Ah, Grey. Essa é... Greyhound mesmo. Eu sempre confundo o nome dos dois. Simon e Greyhound. Whatever. Trollou. Trollou demais, mano. Ah. Tá bom. Quanto que vale o da Force? Brilhante, mano. Sete reais. Paga. Paga a cápsula, pelo menos. Tá bom. Crazy brilhante. Taillu. Boa. Podia vir o Taillu brilhante, né? Podia. Mas não veio. Vamos. Não. North, não. O pior é que tá vindo pouco adesivo da Fúria, né, mano? Acho que veio só um da Fúria. Ah, mano. Ai, mano. É, só porque eu pedi. Boa. Crazy, 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 crazy. Tá bom. Crazy. Crazy. Mas eu quero o brilhante. Já veio cinco crazy normal. Vem brilhante pra mim, please. Mais um crazy. Não, é muito bom vir os crazy, que eles são caros. Mas, mano, vem o brilhante, que vale cem pila, mano. Descer. Mais uma. Não, vou ter que comprar mais. Calma aí que eu vou comprar mais, mano. Tem que vir o crazy brilhante. Eu vou torrar meu inventário inteiro pra ganhar o crazy brilhante. Pelo menos um, pelo menos um. Ó, agora é oficial. Não vou vender mais nada, não. Vendi quatro AWP Ateris Minimal Year que eu tinha aqui. Deu mais ou menos uns cento e alguns reais. Deu cento e vinte reais e vai dar pra gente abrir vinte cápsulas dessa normal. Vai dar pra abrir três cápsulas de autógrafo também. Pra tentar o adesivo dourado. Vai. Vem adesivo dourado. É, deu sorte, pelo menos. Ó, look. Deu sorte pra gente na primeira cápsula. E agora, o dourado. Nunca que vem, né? Nunca que vem. Por favor, que nem esse dourado. Nunca pedi nada. Tchazam. Agora, vinte chances pra tentar o crazy brilhante, mano. Bora. Nada. Crazy brilhante, crazy brilhante, crazy brilhante, crazy brilhante, crazy brilhante, crazy brilhante, crazy brilhante. Nossa. Dois ruins, mano. Pelo amor de Deus, não vai trollar eu. Nossa. Nossa, três ruins. Três ruins. Quatro ruins. Não, a Valve não vai me trollar assim, não. Bem crazy. Brilhante. Mano, só tá vindo porcaria. Nem ferrando. Vou ter que fechar e abrir meu jogo, mano. Se vier mais uma porcaria. Na fúria, ok. É bom. Crazy brilhante, por favor. Não, por favor. Mas foi frustrante. Nos renderam 153 reais. Eu gastei mais ou menos 170 pra abrir essas vinte e pouco. Tá bom, né, mano? Tá bom. Vou vender alguns adesivos aqui também. Eu vou guardar o da fúria. Guardar o da fúria. Greyhound eu vou guardar também. NRG eu guardo. E, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like. Se inscreve aí no canal. Se você quiser que eu tente ganhar o da Crazy Brilhante aí de novo. Deixa aí nos comentários. Eu realmente quero muito ganhar esse adesivo da Crazy Brilhante. Então, esse foi o vídeo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Bora, clã. Vamos tentar ganhar o da Crazy. Então, vai. Crazy. Não. Crazy ou Thailu Brilhante aceita, é God. É. Isso aqui é mais um. Coisa do Deus. Uh! Thailu Brilhante. Nice. Você vale 50 reais. Agora esperamos uma graninha. Vamos. Mais um. Mais um Brilhante top. Não. Esse aí não é top. Vem, Crazy Brilhante. Vem. Thailu normal. Vale 10 reais. Hum. Mais um Thailu. God. Compensou, mano. Já compensou já. Tomara que venha mais alguma coisa boa só pra pimba. Uh! Nice. Vale 50 reais o da GC também. Vale 50 reais. 60 reais. É 60. Nice. Tá dando bom, mano. Instagram. Tá dando sorte. Nice! O Instagram é God demais. O Instagram, mano. Galera do Instagram dá muita sorte, mano. Olha quanto que vale esse adesivo. Se liga. Sem conto, mano. E foi vendido por mais. Foi vendido por 120 já. É só esperar subir mais um pouquinho. Esse adesivo vai valorizar bastante ainda. Só vamos, clã. Só vamos. Se embora. Mais um. Se vier mais um, eu piro. Deu não. Veio o Force. Última cápsula. Se vier mais um da Crazy Brilhante. Instagram é God demais. Crazy normal. Ok. Tá valendo 10 reais. Foi bom. Deu bom demais. Deu bom demais. Ah, moleque. E se você ainda não me segue no Instagram, já me segue lá que deu bom demais, mano. Ó, só pra quem assistiu até o final do vídeo, eu vou sortear um adesivo... Não, um não. Três adesivos da Tailu holográfico, que vale 10 reais cada um pra galera do chat. Só pra galera que assistiu até o final do vídeo. E se você quiser ganhar um dos três adesivos da Tailu holográfico, que eu vou dar pra três pessoas diferentes, é só você deixar o like no vídeo e comentar a hashtag assisti até o final. Hashtag assisti até o final. E deixe seu trade link do lado, que eu vou sortear esses três Tailus holográfico pra vocês. Boa sorte e tchau!